Olá, meus amores. Hoje é dia de cuidar dos cabelos. Eu resolvi mostrar a vocês como é que eu faço a minha rotina quando eu uso uma amostra grátis, né? Então, hoje foi naquele dia. Meu cabelo tá assim, tava coçando, porque eu não consigo ficar uns três dias assim, lavar o cabelo que começa a coçar, tá? E eu vim com o tônico da Nanovinha, que ele contém biotin, depantenol, queratin, vitamina A, crescimento, força, mais brilho. Esse tônico ajuda a combater a queda, auxilia o crescimento, fortalece os fios, tá? E você pode usar depois da lavagem ou antes da lavagem, né? Nesse caso, eu resolvi usar uma hora antes da minha lavagem. Então, eu vou passando o tônico todo na raiz e venho fazendo aquela velha massagem com as pontinhas dos dedos, tá? Por mais ou menos 13 minutinhos. Eu fiquei com esse toque na cabeça por mais ou menos uns 40 minutos, tá? Gente, a massagem é super importante porque você vai aí ativar a região sanguínea, né? Do couro cabeludo. Aí eu desembaraço o cabelo e essa escova é ótima também pra massagear a cabeça. Gosto e muito, tá? Vou aí penteando, desembaraçando, né? Vou fazer o meu cocó e vou deixar mais ou menos uns 40 minutos aí pra poder vir enxaguar. Gente, eu uso tônico em toda lavagem, tá? Eu faço esse ritual. Depois disso, vamos lá pro lavatório acabar com a coluna porque essa posição me mata, tá? Mas... Não tem jeito, temos que fazer. Falando nisso, eu vou até futuramente trocar de lavatório porque esse lavatório tá acabando com minhas costas, tá? Então aí eu molhei o cabelo e vim com o shampoo. Esse é o de maçã, né? Do kit do Comogama da Alpharal. Gente, tem um cheirinho de maçã verde sensacional esse produto. Eu gosto e muito. Lavei o meu cabelo com ele duas vezes, tá? Passando mais na raiz e puxando a espuma pra espontar. E agora vamos lá pra nossa hidratação. Eu resolvi usar hoje a amostra grátida Pro Hair Cosméticos que é esse aí que é simplesmente sensacional. Gente, é... Eu, pra abrir as coisas, é o maior sacrifício, tá? Eu fui atrás da tesoura. Essa amostra grátis é a prática dos fios. Ela é uma máscara prós progressiva e ela fala que é Fluclix de açaí, tá? Nutrição profunda, reparação imediata, fios mais lisos e soltos, brilhantes e macios, tá bom? Gente, todas as máscaras, todas as máscaras da Pro Hair tem o efeito teia, tá? Todas têm esse efeito teia. Essa máscara, ela é uma prática dos fios. É uma máscara capilar indicada para a recuperação profunda dos cabelos que fizeram uso de químicas. Enriquecida com Fluclix de açaí, nutre, hidrata e doa maleabilidade intensa. Tá, posicionando brilho, aspecto saudável. Gente, eu passei a máscara com todo o cabelo, como vocês estão vendo aí. Fui desembarassando, certo? E o brilho, você já vê logo o brilho que a máscara dá e ela é bem molhante. Deixei por uns sete minutinhos, enxaguei, deixei o cabelo secar natural, botei a touca. Isso aí já é no dia seguinte. Que a gente vem aí, retira a touca, o cabelo ainda tá super lisinho e olha o brilho. Olha o brilho e a leveza que a máscara deu nos fios. Não precisou condicionar, tá? O legal dessas máscaras da Pro Hair é que eu não condiciono os fios, tá? Gente, essa máscara tem um kit de 300 gramas e tem um kit de 1 quilo. Tem kit completo de todas as máscaras da marca. Futuramente aí eu vou comprar. Primeiro eu vou testar e mostrar as ideias que eu tenho aqui em casa. Se eu gostar aí eu compro. E essa foi uma que eu gostei. Cabelo bem nutrido, nutriu bastante. Minhas contas que estavam um pouco ressecadas de eu estar sempre com o cabelo preso, melhorou 100%. Cabelo bem maleável, como vocês estão vendo aí, com brilho. O cabelo já desbotou o preto. Eu tô amando essa cor que tá. E olha o tamanho que tá o cabelo. Olha isso. Bem alinhadinho, né? E eu gosto muito de fazer a touca depois da minha lavagem. Porque deixa o cabelo assim, ó. Bem alinhadinho e não precisa de fonte de calor, tá certo? Então é isso aí. Mais um vídeo pra vocês. Se vocês gostaram, já sabem. Não esquece de dar like. Se inscrever no canal. Ativar esta bendita sineta. E se querem ver vídeos assim, é só falar, tá? Que eu gravo mais pra vocês. Essa aí foi a minha rotina da semana. Na minha etapa de nutrição. E vamos que vamos. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau, tchau.